MÚSICA Atrás do segundo gol! Que defesaça do Neto Volk! Saiu o Wellington e o time botou na frente! Defendeu o goleiro Neto Volk! E que jogada... Ele está no ataque dele, o gerente de batida e soltou a bomba! Neto Volk manda para o escanteio! Uma pancada! Túlio de Melo brincou, caiu, olha o toque para o gol! Neto Volk! MÚSICA Passou o Dudu, enfiado de bola! Na cara do gol, Guilherme Queiroz! Foi bem demais o Neto Volk! MÚSICA Sai a tabela dentro da área com o Silvinho, tem espaço! Neto Volk defendeu! Defende o goleiro do Inter de Lages, uma excelente oportunidade do Silvinho! Dentro da área com o Silvinho! Dentro da área com o Silvinho! Lu Pacheco! Corta a luz! Júnior Dutra! Vem chute para o gol! Olha o rebote! Chegou por ali o Marcelinho! Nas mãos do Neto Volk! MÚSICA Mas foi uma jogada! MÚSICA Pintou na cara do gol! Neto Volk! Luiz Antônio para Rossi! Vem cruzamento no chão! Valido Paulista! Olha o rebote! Brilhou o Neto Volk! MÚSICA 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 Saiu meio da vacação! Botou na frente! MÚSICA Tava ligado o Neto Volk! Tá esperto o goleiro do Inter! MÚSICA 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 É MÚSICA 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 Virou com a bola que canteu para jogar a bola na área. Estava tendo o momento todo. O Paulinho está ali atrás, tentando dar o bote, bola com o Marcelinho. Tem bola para a área do Internacional. Partiu Alex, bola boa, sai do gol, Neto Volpo. Lá o Gustavo para a cobrança. Era a direita da bola, foi ele no pau, saiu do soco, por ali o Neto Volpo. Assiste a chave, a pontinha, cruzamento perigoso. A pontinha, cruzamento perigoso. Reinaldo, perna esquerda direto para o Neto Volpo. Música Música É o sentido do gol, para quem sabe o que quiser o Havaí Caio, força, vem ao Neto Volta. É o processo para manter o treinamento. É o momento do gol, para quem sabe o que quiser o Havaí Caio, força, vem ao Neto Volta. É o momento do gol, para quem sabe o Havaí Caio, força, vem ao Neto Volta. Chegou o Everton, um gol, um chute pro gol. Finalização, um choque, um gol, um gol. Um gol, um gol. Lega a direita na bola, lá no segundo, Calva, cabeça. Falta o gol e o gol. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL